Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com Sunkenland, este é o episódio 35 desta primeira temporada No último vídeo nós atacamos o Supermag Outpost, aquela cidade gigante, cara, bem grande, que longe Aqui ó, bem longe, faltou eu pegar 4% dele, eu não vou voltar lá não, por enquanto, vou deixar pra depois E também fizemos algumas coisas com luzes, luzes aqui na base, botei umas proteções de holofotes aí do lado das 4 metralhadoras Agora a gente tem 4 metralhadoras M60, né, cada canto, uma com 4 holofotes, se precisar eu ligo E a gente tem iluminação aí pra atacar a galera, se defender na verdade, quando eles vierem Falar nisso, né cara, hoje provavelmente eles vão vir, né, porque se não vieram ontem, vão vir hoje Bom, de qualquer forma, eu tô aqui já preparado pra me mandar pra... pro Zion Atoll Vou pro Zion Atoll, tá ligado? É aqui pra trás, ó Vamos já pegar esse pirocóptero, eu abasteci ele, eu peguei o martelinho de ouro ali pra ver se tava tudo certo com ele Vamos ter que ver... aonde é, ó, lá onde é que tem aquele prédio imenso É a ilha do Submerge Outpost Submerge Down, na verdade, eu acho que é, né, o nome, né, Outpost E pra trás dele fica... esse Zion Atoll O atoll do Zion Eu não sei, eu acho que eu vou ter que pousar em algum lugar Pra ver aonde é certinho, porque é difícil, né, não abre o mapa, sai de graça aqui Ficou as árvores ali, eu não peguei ainda E deve ter minérios Tava procurando mármore, né Tem... mobílias que dá pra fazer com mármore Vamos ver aqui se eu consigo ter uma visão do nosso futuro Hum... Cara, eu vou ter que pousar, não adianta Não consigo... não sei onde é que é Cara, então, eu fui ver o mármore, porque não tem mármore, né Não... não acho lugar nenhum Eita E... não tá implementado no jogo ainda Essa... Aqui pra baixo Ah, deve ser aquela parada lá Então não tá implementado, ligado De... de... eu achei que ia ter uma blueprint Que me liberar alguma bancada pra fazer, não sei Mas não Vamos atualizar ainda Este item E... talvez ele venha no comerciante Ou talvez venha uma bancada pra fazer, né E... por enquanto não dá pra fazer nada com ele Então aqueles itens que eu queria fazer de decoração Esquece, meu irmão Ó, essa encrenca aqui, ó Vamos tentar pousar um pouco antes Eu não gosto muito de plataforma, tá ligado Vai pra trás, vai pra trás, meu filho, vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás, olha ali, o helicóptero sendo destruído É, eu acho que vou ter que ficar por aqui mesmo Cara, não tem abertura isso aqui? Galera, eu tô me matando por onde? Será que eu entro aqui pela frente? Cara, eu tô atirando de mim, mas... Ah, pegou no meu helicóptero agora Eu vi ali Ui Ui Isso é fora o... Band Excomungado Pronto, vamos parar aqui, ó Aqui tá bom Chega, 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 chega Cadê, cadê? Caralho, velho Tem uma luz vermelha ali Então, tem um cara lá em cima Que eu já tô vendo ele Tem outro correndo ali Nervosão, ó Bem nervosão Tem um lá em cima Bem lá em cima Será que eu consigo ir tirando esse aqui? Tá Ah, antes de qualquer coisa Deixa eu ver aqui O que eu trouxe no meu... Ah, eu não trouxe de novo material pra fazer Uma fundaçãozinha, cara Pegou Ponte Pô, meu Deus Caiu, caiu Vamos matar quantos eu consegui daqui Tá ligado Ó lá em cima Ó, aquele lá, ó Ai, será que tá saindo bem na pinha dele? Ô, mas pegou bonito Fugiu, fugiu Tem um aqui também, ó Pegou 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 de novo Errei Assim eu vou acabar com as minhas munições Ah, o cara tá só na pancadaria ali Ele não tem arma Ali, ó Pegou bem na cavícula Bem no imbigo agora Ô, droga Esse eu errei Bonito Cai, querido Cai Mais um pra cair aí Menos Caiu, caiu Ali dentro, ó Ali, ó Na porta E ali em cima também, ó Será que eu entro com o escopeto Tá fazendo o estrago? Uh, tem um aqui, ó Bem aqui, ó Cabecinha Pegou Eu acho que é um cara aqui, ó Tô acordando a galera Tô afim de ali Ó, pegou Tô afim de ali tocar uma granada Tá, tô com 40 tiros, cara Tem que dar uma maneirada Tem muita gente Em cima, ó Ah, o cara voltou lá, ó Ô, droga Pegou, pegou Pegou de novo Vai morrer Ô, se mexeu Caiu Aí é assim que eu gosto Vamos ver se eu enxergo mais alguém aqui Acho que não, né Tem um cara aqui na porta, ó É, eu não vou acertar nunca nele Ah, mas eu posso vir pro lado, né Vamos dar uma mergulhada Ah, meu Deus do céu Não quero aparecer ali Volta a minha cabecinha Caiu Vem, seu otário Escopetado nos corn Vem, seus filhos de uma rapariga Tem mim Uh, tem alguém ali Ih, cara Mas, olha Pô, vem na violência esse cara ali atrás, hein Vamos lá Vamos encerrar o assunto com Com a galera da Com a galera da Das arminha de mão Ui Ui Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Me viu Ui, o outro me viu Tô sangrando, calma aí Porra Pior de tudo Sabe o que que é, cara Não sei se isso aqui vai me curar Putz, sobe só um pouco a minha vida Eu devia ter trazido aquela outra 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 Ensopadinha Tomou Meu Deus do céu Tá lá em cima, cara Tá lá em cima, cara, ó Meu Deus Fuzilou a porta Ai, cara Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ui, ui Burrão, né Não trouxe Eu não trouxe Material pra construir Agora eu tô sem conseguir fazer a bancada Que tá ali parada Sem sentido Sem sentido Sem sentido algum Carrega esse aqui Esco preta Eu acho que vou jogar umas granadinhas Vou nadar Já vou pegar até a granada Ou não, né Será que tem alguém ali Oh, tem coisa aqui embaixo Pra pegar, não Vou pegar minha bolsa Ui, o cara me bateu Que otário, cara Será que eu consigo jogar aqui Acho que esse já era É, muito Tanso Não Não peguei a A A comida certa Tem gente aqui, cara Eu matei o cara ali Com certeza Ui Medo Morreu Tem um cara lá Tá com a arma Eu tô com o granado ainda Mas acabou já Tá, agora acabou Ah, achei que ia ficar Com o granado Pro resto da vida Tá, vamos tentar ir Pra um lugar Cara, aquele ali é um cara morto É Tem um cara lá Lá de trás Ó Vamos tentar ir pro lugar Onde Tem alguém aqui Pegar um minériozinho Uma madeirinha Qualquer coisa Quanto que eu peguei aqui Seis Pra construir Preciso de oito Que medo Que medo Ui Tem um cara ali Morreu 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 É, eu tô fraquinho, cara Eu tô fraquinho De armadura Pega isso aqui Pega isso aqui Pronto Agora eu posso fazer Ah, melhor Passa, cara Como é que tu não passa mais? Passou pra vir Mas não vai passar pra ir Corre, 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 corre Beleza Vamos Fabricar uma fundação Sério isso? Muito longe Vai ter que Pronto Pula Pula Oi, é, mano Quero ver agora Você pegar Seus Ordinários Dar uma recuperada Aqui Parada Ui Sobe Ver se tem alguém Que eu posso pegar Aqui Tem um cara ali Tomou ele Ah, jura, né? Quero demais também Bom, a gente tem que Ir Tem que atacar logo Que vai ficar de noite Ui, cacete Ele tá Sculpido Ui, tá ali, tá ali Ali em cima Pegou, pegou Ai, ai, ai Vai ficar escuro, cara Tá ali, tá ali Tô vendo Tô vendo Tô passando Aí Deixa eu dar uma carregada Olha, tá ali embaixo Tá ali, ó Ui, passou correndo Não é, ô machão Já era Já era Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Só corre, cara Caralho, velho Cheguei tudo feliz Acho que não tem ninguém Onde é que tá esse maldito? Ah Ah, tá aqui Porra, ainda não tô vendo ele Tá atrás desse barril, né? Ai, cara Ih, vai me lograr, hein Vai me lograr Não dá Não tem nem vida aqui Chega junto aqui, ô seu Zeruel Covarde Cagaço, velho Cagaço que eu levei Agora eu te pego Pô, limpamos O Zeruel Ah, malandragem Penso que, meu irmão Penso que 20 de vida, ó Uma miséria Ah, garotinho Garotinho Que beleza, hein Que beleza Vamos Coletar o máximo aí Que a gente vai ter que voltar Vai ficar escuro Se bem que aqui Tem umas luzes, né? Pode ser que Isso me ajude Ah, que bom Que bom que eu não morri mais, cara Dá uma tristeza Quando o cara morre muito Ah, pegar uma madeirinha Ó, aqui tem luz Iluminação Deixa eu ver Se é natural Não Não, vem lá de fora Isso aqui é cadeira Dá pra pegar isso aqui? Não Ah, esse cara Tá bem servido Dezoito e quarenta e nove Dezoito e cinquenta Tá claro, velho Como é que eu tô aqui No meu espaço Beleza Tem umas coisas aqui atrás, ó Olha, aqui eu já não enxergo nada Mas onde eu tinha visto Aqui, ó A caixa de engrenagem Sempre tem engrenagem Nessa bag Perfeito E aqui vem componentes eletrônicos Partes elétricas Perfeito Dois Só não vem vida, né? Não tô Não tô dando sorte em enchar vida Minha tá lá no dedão do pé Pô, tá muito sossegado aqui De iluminação Eu acho que eu vou Ficar aqui Ah, esquece Ah, cara Eu vou pro helicóptero Eu já vou Já vou azar Pode ser que a galera Vem me atacar Daí eu já Né? Eu já Me organizo de novo Com vontade de tirar ali a A parada Deixa eu botar umas coisinhas aqui dentro Pra poder pegar Calma aí Vamos destruir, né? A bancada também Ó, tem um monte de frio Destrói, leve tudo aqui Aí, ó Pegar o objeto Certo Isso aqui Sim Perfeito Vamos embora Vamos ver se eu consigo É... Pegar tudo aqui E voltar pra base Antes dos caras me atacarem Pousou 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 Ficou Deu Estranho Velho Ninguém teve Me atacar Fiquei parado Lá agora Procurando Galera Esperando Tinha quase certeza Que ia Tá meio de noite Ainda Iam me atacar Sobre Essa aqui Fechou Que área de Lazer dos caras, né? Quantos porcento está completo Isso aqui? 42 Mais engrenagem Ó Doideira Temos aqui Armas Combustível Latão Perfeito Demorando pra fazer Proteção Com essa sucata Não tem nada Rápido Rápido Que eu quero Que ir pra casa E fazer um monte de coisa Fita adesiva Tô vendo coisinhas aqui Comida Não Scraps Tem um baú desse Parecido Que é Vem comida E aqui em cima Tem o que? Nada 9,20 Uh Madeirinha Ui Quase bati Se bate Não tem problema, né? Beleza Componentes Químicos E Engrenagem Por aí que tu tiras Meu amigo Cofrinho Manda pro pai Uhum Armas E paradinhas Pra vender Porra Falar em vender Eu fui na Comerciante Fiz um Negoção Com ela Preta é madeira Velho O que que tem aqui? Nada Porra Olha ali Vai até ali em cima Nem tinha visto Essa escada aqui Caraca Que alto Mais engrenagem Beleza Tá Tá alucando o mesmo espaço Isso é bom Pelo menos Não Não tem que voltar Pro pirocóptero Olha cara Que alto que é isso aqui Meu Porra A minha base Tá pra lá Quanto que eu já peguei? 72 Sério Mesmo? Achei que tinha ido quase tudo Já Tem mais coisa Aqui Vou ter que dar um rolé Um rolézinho Ah ali Já Já descobri Tem uma caixa aqui em cima Um quadro Bom Mais uma luz Daquela Que eu gostei Que gasta um monte De eletricidade É boa Pra O gerador lá Eu deixei desligado Ele comeu tudo Minha energia Quanto que tá agora? 72 Ah Porque a caixa Não sumiu Mas Considera que tá uns 74 Ah Ali em cima Tem coisa Eu vou ter que Eu vou ter que ir pro barco Pro helicóptero Vou pegar couro Certo agora Aqui Tem só mais um slot Vago É Acabou meu espaço Sei que eu posso comer Alguma coisa Tem alguma comida Aqui Interessante Não Beleza Beleza Ainda não caiu Tá Vou comer isso aqui E Tem nada que eu quero jogar fora Aqui Nada Quero tudo Energia Sede Ah cara Eu vou tomar isso aqui Pronto Quanto estamos? 88 Mais aquela mesa Que Não funcionou Vai dar uns 90 Agora Agora então Porra Onde é que será que deve estar Esses De restinho Ah Aqui em cima Tem um pneu Fechou 90 Deve estar uns 92 Então Ah cara Tá ali Acabei de achar Eu loguei Desloguei Pra Ver Quantos por cento Tá certinho Né Como é que eu subo ali Tem uma caixa Uma caixa verde Ô meu Deus Não cai assim Que tu vai se matar Meu filhote Aí Aí Então Loguei Desloguei Deitar 98% Ô meu Deus Take out E agora Sem Uh Radical Malandro Radical Cai da escada Aí Então agora Vamos se vazar Vamos se vazar daqui Correr pra nossa Baia E Sei lá né cara Queria instalar Aquele alarme lá Só que eu não sei Como ele funciona Então eu não sei Qual a melhor forma De instalar ele Eu vou fazer Vou fazer o sensor E vou fazer A corneta lá Daí vamos ver Como é que ele funciona A gente devagar Vai mudando Ó eu tô vendo aqui ó Essa Barricada De espinhos né Faço com latão Será que eu coloco Isso na beirada Da estrutura Lá onde é que tem Já as espigas Essas Spikes Pois então Vamos tentar ver isso Vamos pegar então Peças Peças elétricas Vamos pegar bastante Sucato e madeira Peças elétricas Pegar madeira aqui em cima Ah eu não falei pra vocês Que a galera ia vir Mas olha Eu falei Aqui ó Só vê aí Só vê aí Sos otários Tem alguém aqui Aqui ó Aparece aí Põe a cabeça aí Pra fora Tá ali já Caiu Caiu Cara acho que vou ter que descer Tá ali Tô vendo Aqui ó Morre Morreu 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 Vamos descer Como assim Tá dando musiquinha Como se não tivesse mais ninguém Aqui ó Ordinário Calhorda Pegar os cadáveres De vocês Ô charutão Fazia tempo Que não vi um charutão Vou fumar Comemorando Esse sucesso De defesa Tem que ir Ah Bastante item Hoje hein Mais do que Nas últimas vezes Carrega aí Meu querido Quebraram alguma Iluminação minha Não Só a barricadinha Tem algum cadáver Aqui Sabia que eles Vinha Cara Tinha certeza Que hoje eles Vinha Não vieram No último No último vídeo Eles não vieram Eles entraram Ah Quebraram Aqui também Pois então Tô querendo mudar Isso aqui Botar aqui Pra frente Isso aqui Esses braguetes Aqui Eles quebram Isso aqui E tem isso aqui Ainda pra eles Passarem Saca Sei lá É uma ideia Fechou então Porra Bastante item Hoje Então eu vou Precisar trazer Também a caixa Pra mover Isso aqui E também Precisamos de Material Pra fazer Os spikes Que eles Quebraram Vamos nos Preparar Vamos lá Primeiro Eu vou colocar Os spikes Tá Ó Dá pra botar Aqui embaixo Mais ó Tão vendo Será que não era Uma cara Repetir Esses spikes O problema Deles Que vai Madeira Também Eu acho Que até Tem Aí Vamos botar Aqui Depois eu vou Corrigir Com Martelinho Xicarope Da Chatice Tá Você Aqui Vamos ver Se quebraram Mais alguma Coisa Não Tá Vamos tirar Abrir os portão Tudo Porque agora Eu tô me Sendo mais seguro Eu acho que Não Não Vão Vim Tá Vamos pegar A caixa Cadê Meus Meus Esquemosos Eu dei Toda Volta E Ele Estava Aqui Perto Então Vamos Pegar Isso Aqui Ó E Sei Lá Não Não Fica Calma Não Que eu sei Que tu Vai Tirar Pois é Então Olha só Será Que vale A pena Botar Aqui Assim Cara Não faço Ideia Tá Não faço Ideia Não faço Ideia Mesmo Também Que a gente Não Não Morre Se Bater Aqui Nessa Parada Vamos Ver Se Ficou Assim Ficou Reto Ficou Ficou Bom Mas Não Sei Se Vai Servir Se Vai Ajudar Ou Se Vai Me Atrapalhar Para Tirar Nos Carro Mais Ainda É Pois Então Sim Eu Estou Com Uma Granada Estava Com Cinco Cadê Minhas Granadas Tocha Então Será Que Eu Faço Mais Dessa Parada Aí Ou Vamos Fazer Uma Quantidade Só Para Teste Eu Tenho Material Para Isso Velho Onde Dá Para Fazer Para Teste Então Será A gente Bota Tudo Como É Que Eu Vou Fazer Aqui Onde É Que Tem Essa Tocha Será Que Eu Vou Por Cima Dela Mesmo Será Que É Mais Fácil Fazer Assim Que Eu Fiz Outra Vez Pior Que Legal Ficou Torto Não Pois Então Não Sei Estou Gostando Material Para Fazer Isso Aí Não Tá Vem De Graça Vamos Ver Outra Coisa Aqui Que É Isso Aqui O Sensor Como É Que Ele Funciona Rapaz Pequenininho Que Pequenininho Caralho Vem Bota Bota Vários Será Bota Aqui Assim Ó Tá Esse É Um Sensor Tá E A Sirene A Sirene Gema Tem Tem Que Ligar A Luz Ela Tem Uma Chave Ó Acho que Vou Ligar Lá Em Cima Dá Dá Pra Ligar Aqui E Se Eu Botar Aqui Em Cima Assim Tá Lá Embaixo Né Agora Não Vejo Onde É Que Tá Essa Chave Aí Será Que Vale Aham Tá Instalar O cabo Porra Devo Ter Que Deixar Ligado Direto O Gerador Então Vai Me Comer Energy Isso Aí Vamo Lá C Conect Cadê Cadê Viu Que Isso Cara Olha Isso Vamos Falar De Baixo Coisa Louca Olha Isso Credo Que Coisa Bizarra Por Onde Eu Puxei As Conexões De Luz Aqui Ó Tá Então Vamos Fazer Mesma Coisa Devia Ter Botado Do Outro Lado Vamos Fazer Mesma Coisa Aqui Pô Vou Ter Que Puxar Um Cabimento Pra Cá Primeiro Aqui Ele Manda Pra Cá Manda Pra Cá Sim Mandar Direto Começa Do Zero Como é Que Eu vou Testar Isso Tem que Esperar A galera Vim Install Vai Vai Dar Aquela Bugada Coisa Louca Só falta Eu Estar Instalando Isso Aqui Não Tá Funcionando Direito Daí Eu Quero Ver Perdendo Meu Tempo Aqui Beleza Vamos Passar Pra Cá Cara Ó Direto Pra Cá Ó Pum A gente Desce Descemos Com ele Pra Cá Ou Ou Pra andar Debaixo Já Tá O gerador Aqui Ele Liga No gerador Tá O gerador Tá Desligado Agora Ele Está Ligado Que Que Ele Tá Funcionando As Luzes Cara Que Que Isso Eu Deixei Tudo Desligado Isso Aqui Não Isso Aqui Tava Sempre Tudo Desligado Isso Aqui É Por Isso Que Tá Complicado Usar Esse Gerador Ó Tá Tudo Desligado Ele Tá Gastando Ainda Deixa Eu Ver Não Tá Tá Lá Atrás Tá Agora Vamos ligar A sirene Sério? E E E Quando a galera Chega O que acontece Eu tenho que ligar um cabo lá no sensor Será Tá zerado aqui ainda Tá Vamos deixar ligado por enquanto então Quero só ver aqui o sensor Se eu tiver que conectar um cabo de sensor até a sirene Já era né Não Será que eu tenho que botar um sensor mais perto? Ficou legal que o negócio ali em cima né Cara não sei Não faço ideia Deixa eu ver aqui outra coisa Dá pra botar mais ó Deixa eu botar um em cada lado Ou aqui assim ó Aqui tá o portão Botamos aqui do lado Fechou Então tem quatro sensor em cada ponta Que lá tá lá longe Agora eu não entendi Se eu deixar a sirene ligada direto Vai Ficar fazendo aquele barulho direto É isso? É É certo? Vamos testar de novo Ah calma aí Primeiro vamos ver se tá gastando energia Não Tá de boa Ah Isso que eu digo Quando eu ligo e desligo o gerador Acho que as luzes todas ligam sozinhas Daí eu tenho que vir aqui e desligar Que loucura cara Eu não tô entendendo esse alarme Mas eu fiz né Mesmo sem entender Tinha essa boia aqui também pra fazer Cara vamos ver né Vamos testar Deixar ele ligado aí Vou deixar até o gerador aqui funcionando Ele gastou um pouquinho Porque eu deixei ligado a sirene agora um pouquinho né Mas ele tá zerado Ele de consumo Deixa eu comer um breguedé aqui Mais um pronto Muito estranho isso aí Vamos ficar com Borachita na mão E outra dúvida é isso aqui ó Isso aqui ficou meio torto Não gostei Não gostei Vou mudar Aqui também tá meio Tô meio torto isso aqui Outra dúvida é isso O que a gente vai fazer Com isso aqui O que faremos Tá retinho Tem que olhar pela beirada da frente ali Ainda ficou Ainda não ficou muito reto Mais certo Fazer assim mesmo Ficou Ficou encavalado Não sei se eu circulo a base inteira com isso aqui Olha se eu faço essa segunda espiga aqui embaixo Segunda espiga eu acho que era mais Mais o canal hein Vou botar a segunda espiga aí ó Tão vendo? Parece que vai ficar mais doido Velho Vou botar até mais embaixo ainda O que coisa coisa Doido cara Sobe Mas não Vamos botar Eu tenho que encaixar aqui ó Só E acabou Acabou a madeira É eu acho que é essa Essa aqui vale a pena colocar Eu sei que vai proteger junto com a de cima Que já tá protegendo um pouquinho Acho que eu vou fazendo isso agora Mas eu já vou indo nessa pessoal Vamos lá Vamos fazer o que precisa E a gente volta no próximo aí Quero agradecer aí vocês Pela parceria tá ligado? Pelo apoio que vocês dão aí pro canal Muito obrigado mesmo Pela audiência de vocês Sempre cara Muito importante que eu tenha isso Se vocês quiserem aí Deixar o like e se inscrever Eu vou ficar muito Agradecido também Beleza? Eu vou indo nessa então Isso aqui foi Sankerland E até o próximo